Olá, você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acompanha toda semana aqui o Edição Extra, um programa que traz colegas da mídia, da imprensa catarinense para discutir os principais temas que estiveram em debate na Assembleia Legislativa, em debate pelos deputados estaduais. Semana mais curta, semana diferente, mas não tão menos importante. Tem assuntos muito bons para a gente conversar a partir de agora. Nós vamos conversar com quem? Com Fábio Gadotti, que é o colega jornalista, colunista do grupo ND de Florianópolis e também com Paulo Chagas, colunista da TV BV, colunista que está lá em Lages, Lages, que está recebendo milhares de turistas nessa semana durante a Festa do Pinhão. E é com Paulo Chagas que eu começo. Olá, Paulo, como é que está aí a Festa do Pinhão? Muito frio, muito assunto para a gente debater. Olha, frio, frio até que está, viu, Maria Helena? É uma época bem complicada para a gente aqui, mas faz bem para o turista e a Festa do Pinhão está realmente atraindo muita gente e o Parque Conta Dinheiro, hoje principalmente, vai bombar. Mas, de qualquer forma, é um prazer estar de volta com vocês aqui na Edição Extra. Um abraço ao Fábio, um abraço a você e a todo mundo que nos acompanha. Fábio, olá, que bom te ter aqui também para a gente conversar. Olá, Helena, Paulo. É sempre um prazer conversar com o telespectador da TVA, os assuntos mais importantes discutidos na Assembleia Legislativa. já tem muito assunto bom aí na nossa pauta de hoje. Então, eu quero começar com exatamente com o Paulo, né? Porque falamos em Festa do Pinhão, eu estive em Lages, Paulo, na abertura da Festa do Pinhão e também participei da inauguração do Cisamures, né? Da inauguração de uma policlínica ligada ao consórcio de saúde da região da Amures. E eu achei bastante interessante, exatamente nesta semana, foi discutida essa questão dos consórcios públicos de saúde na Comissão de Constituição e Justiça. Em resumo, a Constituição aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Marcos Vieira, ele que é do PSDB, que dispõe sobre a participação do Estado nesses consórcios públicos interfederativos de saúde. Na verdade, nada mais é que regulamenta a transferência aos municípios de recursos estaduais independentes do orçamento, para não ter que todo ano estar tendo que prever esses recursos no orçamento. Um avanço, né? Eu que vi a policlínica aí ligada ao consórcio de Lages, eu considero isso realmente um avanço, Paulo. É, Maria Helena, até quero adiantar para você que o CISAMA, que é o consórcio intermunicipal da Serra Catarinense, se eu não me engano, foi o primeiro a ser implantado no Estado e já funciona há muito tempo. O CISAMURES é uma extensão com uma policlínica totalmente remodelada, com salas especiais, enfim, e vai dar um up, digamos assim, no tratamento às pessoas no campo da saúde aqui da Serra Catarinense. Agora, a inclusão ou a aprovação desse projeto na Assembleia Legislativa, com certeza vai colaborar e muito com esse sistema, e haverá a possibilidade de expansão em outras regiões de Santa Catarina, com um complemento financeiro por parte do governo do Estado. Ou seja, hoje a AMURES basicamente trabalha juntamente com os municípios e atua em todas as especialidades, inclusive com doenças complexas até as mais simples. Há uma contrapartida das pessoas que fazem uso do consórcio e a maioria desse valor é subsidiado pelos municípios de toda a AMURES. Agora, um complemento a partir de um projeto aprovado na Assembleia Legislativa, e aí o governo do Estado, obviamente, vai determinar o quanto, qual o percentual que ele irá contrapor para os municípios, será essencial para que esse sistema, hoje funcionando, não só na Serra Catarinense, mas que possa ser ampliado no Estado de Santa Catarina, tenha realmente um suporte financeiro que possa dar guarida a essas pessoas, dos municípios, em todas as associações, e que terão essa oportunidade, digamos assim, de ter realmente um respaldo não só dos municípios ou da associação, mas, claro, do governo. É um projeto que chega em boa hora e pode ser complementar, obviamente, então, nesse atendimento à saúde do Estado de Santa Catarina a todos nós que vivemos aqui. E como a gente teve a oportunidade, infelizmente, durante a pandemia, mas, felizmente, por um lado, de valorização exatamente da saúde pública, do sistema único de saúde, quanto é importante esse fortalecimento. E, Fábio, eu estava olhando aqui, eu sou ligada aos municípios, claro, e vejo isso diretamente no meu dia a dia, os consórcios estão praticamente todos ligados às associações de municípios, que são 21 no Estado. E já são 14 consórcios de saúde no Estado, o mais antigo, inclusive, em Joinville. Fundamentais, né? Eu acho que unir municípios, principalmente os pequenos, os grandes até não têm grandes dificuldades em compra de insumos, medicamentos, equipamentos, mas os pequenos, se unidos, o resultado é bem melhor, os custos saem em menores. Como é que você fez? Pois é, Mariana, eu concordo também com esse projeto aprovado pela CCJ, o deputado Marcos Vieiras, é um avanço que simplifica, ajuda, é um passo adiante a facilitar a vida dos municípios quando se fala em políticas públicas de saúde. Os consórcios, eles são muito importantes, e você tem razão, especialmente para os pequenos municípios, que têm poucos recursos, e eles se uniram, eles conseguem melhores preços, conseguem ter algumas vantagens aí na compra de medicamentos, outros insumos, enfim. E é bom lembrar também a importância que esses consórcios tiveram, não só em Santa Catarina, é claro, em todo o país, durante o período da pandemia. Muitos municípios aí se uniram para tentar, especialmente na estruturação das medidas necessárias naquele período tão difícil. Então, realmente é um avanço essa medida para que os municípios, especialmente os pequenos, consigam estruturar melhor e consigam fazer ações conjuntas mesmo em relação à saúde pública, até porque em determinados municípios, você conhece bem essa realidade, lembra de Paulo também, alguns municípios são polos, eles acabam recebendo pacientes de cidades vizinhas e é importante que todos os senhores, não só um, acabam pagando uma conta sozinha ou muito maior. Com certeza, são regiões polo. Aqui na Grande Florianópolis, que é ligada à Associação dos Municípios Granfpolis, foi o mais recente consórcio, foi agora em 2021. E mesmo assim, o trabalho em termos de agilização, credenciamento para exames, para consultas, é algo que eu vejo aí no dia a dia, realmente bem mais acelerado, bem mais possível e agilizado a partir da realidade do consórcio. Até mesmo, eu estava falando lá com o Paulo, e nessa inauguração da Policlínica em Lages, Paulo, a própria secretária de Estado, Carmen Zanotto, uma grande defensora dos consórcios públicos, está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido de fortalecê-los. E para fazer justiça, o projeto, na verdade, do deputado Marcos Vieira, mas ele tem um relator, que é exatamente o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Só para a gente citar também, fazer justiça aos dois parlamentares que estão trabalhando nesse sentido, junto à CCJ. O Marcos Vieira foi muito feliz na proposição desse projeto, e claro, o Napoleão Bernardes teve uma posição bastante coerente diante desta necessidade. Então, vejo que o governo do Estado, a partir do momento em que iniciar, talvez, esse contraponto financeiro na ajuda desses consórcios, eu acredito que as associações e os próprios consórcios entre os municipais, incluindo da Serra Catarinense e em todo o Estado, eles terão realmente uma tranquilidade maior para se trabalhar, principalmente no quesito não só da compra de medicamentos, que favorece demais o sistema de saúde desses municípios, mas, principalmente, no agendamento das consultas mais específicas, as especialidades que são necessárias, porque hoje nós temos o sistema SESREG, e você, hoje, quando agenda uma consulta nesse processo, às vezes demora três, quatro, cinco, seis, até um ano para que a pessoa seja chamada nesta lista de espera. Então, a partir de agora, talvez nesse sistema, com uma contrapartida maior financeira, com o governo do Estado auxiliando a partir desse projeto, eu passo a entender que as organizações dentro das associações dos municípios poderão ser muito mais respaldadas até nesse quesito. Então, nós estamos, assim, avançando e muito no quesito de saúde dentro do Estado de Santa Catarina, e você citou a deputada Carmen Zanotto, hoje a secretária de Estado da Saúde, lá no Congresso, ela conseguiu grandes avanços em vários segmentos da saúde para o Brasil, e hoje traz para Santa Catarina toda essa experiência, ela é que é enfermeira, ela sabe muito bem a necessidade de cada cidadão em Santa Catarina num propósito de fazer com que a saúde avance. Então, diante de todo esse conjunto, com a força dentro da Assembleia Legislativa, com o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde e toda essa nova modalidade dentro das associações, através dos consórcios e o governo também auxiliando, sim, Santa Catarina terá uma estrutura muito mais bem organizada para que o cidadão catarinense tenha esse respaldo no campo da saúde, Maria Helena. É, bem interessante. Só para a gente terminar esse assunto, também um registro que hoje já existe uma associação dos consórcios intermunicipais de saúde, que é exatamente para discutir entre todos os consórcios já existentes essas formas, esses avanços e essas questões bastante importantes que a Assembleia dá aí um passo, que é exatamente isso. Não tem que esperar o orçamento para ter essa destinação de recursos para esses consórcios. A gente falava do deputado Napoleão Bernardes, que fez a relatoria desse projeto na CCJ e ele também fez polêmica nesta semana na própria comissão, porque quando fala veto, Gadotti, a gente sabe que quando tem apreciação de veto, os nossos olhos, os nossos ouvidos ficam voltados para a Assembleia Legislativa, porque a gente sabe sempre que tem polêmica, afinal de contas, o que vem a ser um veto? O parlamento aprova uma determinada matéria, um determinado projeto de lei, uma lei, e o governo veto, o governador veto, ou seja, por alguma questão, não quer que aquilo aconteça. Esse veto volta, então, para apreciação dos parlamentares que poderão mantê-lo ou derrubá-lo, como a gente diz, rejeitá-lo propriamente dito. Essa semana, na CCJ, o deputado Napoleão Bernardes apresentou um voto vista a uma mensagem de veto parcial do governo do Estado sobre o orçamento 2023. Voltou ao debate a questão das emendas impositivas, Gadotti. É, Maria Helena, discussão importante aí na CCJ, na Comissão de Constituição de Justiça da Assembleia. É, realmente, os deputados querem que esse assunto seja... Os repasses sejam agilizados, que eles aconteçam de três em três meses. E é importante que realmente isso aconteça e que o parlamento tenha essa segurança de que realmente as emendas não só sejam cumpridas, mas sejam cumpridas num tempo hábil e que seja rápido e que haja um cronograma confiável na liberação das emendas, que não fique dependendo da burocracia, que às vezes é complicado. A gente sabe, de vez em quando, a gente escuta reclamação de parlamentos, tanto municipais quanto estaduais, de emendas, tanto impositivas quanto normais, que acabam demorando muito para ser liberadas. e quem acaba esperando é a população municípula lá na ponta. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado especialmente aqui em Florianópolis, como as emendas acabam ajudando muitas obras. Algumas conseguem pagar até obras pequenas e outras reforçar obras grandes. Por exemplo, o Hospital Dia aqui em Florianópolis, que a Prefeitura de Florianópolis anunciou para ser construído ali no bairro cariano, que é o antigo aeroporto. Uma das fontes de recursos que o prefeito está buscando são exatamente emendas parlamentares. Então, elas cumprem um papel importante nessa história. Então, é claro, o líder do governo, Pepe Colasso, queria, é claro, defende a manutenção do veto. Mas, como disse o Gadotti, Paulo, os demais parlamentares, inclusive o Napoleão Bernardes, que pediu a evista a essa questão do veto, querem realmente esses repasses a cada três meses. Senão, fica toda aquela expectativa até o final do ano, até que o recurso realmente aconteça. O deputado, o Napoleão Bernardes, acabou sendo o meu personagem também das minhas colunas desta quarta-feira e, realmente, o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, a partir da discussão desses vetos e as emendas parlamentares, elas têm um papel preponderante, extremamente fundamental, especialmente aos pequenos municípios. E, na defesa deste veto, a proposição do deputado Napoleão exatamente é nessa questão, porque o governo, dentro de uma burocracia, ou até, talvez, por um controle das suas contas, ele acaba liberando, na última hora, praticamente, no ano, lá no final de dezembro, e os municípios não têm um planejamento ou, pelo menos, uma expectativa de quando poderão usar esses recursos, até porque os deputados acabam antecipando essa informação para os municípios sobre o recurso que poderia ser liberado para determinada objetividade dentro das municipalidades. Então, são pequenas obras e, praticamente, os menores municípios é que acabam sofrendo. Muitos deles contam com esses recursos das emendas parlamentares como, praticamente, únicas verbas para investimentos em pequenas situações, desde compra de ambulâncias ou pequenas pavimentações dentro do município, enfim, obras de prioridade para a comunidade. E, no momento em que se decide e faz com que o governo consiga, ou, pelo menos, se obrigue a pagar trimestralmente esses recursos das emendas, e que não são poucos, eu entendo, basicamente, que cada deputado deva ter de 12 a 13 milhões em termos de distribuição dessa verba para todo o Estado de Santa Catarina e, especialmente, as regiões em que eles são subsidiados ou em que eles são eleitos e que eles comandam e que eles trabalham. Então, a partir desse momento, haverá, sim, uma organização, um planejamento, os municípios poderão ter, praticamente, toda a expectativa reforçada com a chegada desse dinheiro. A Assembleia Legislativa está trabalhando nesse sentido de uma forma bastante propositiva. Então, a partir do momento em que derruba-se esse veto, as coisas poderão melhorar bastante nesse sistema de organização dentro dos próprios municípios e até mesmo os deputados com um planejamento melhor. Então, Fábio, foi um pedido de vista do deputado, quer dizer, o assunto volta ainda à discussão da CCJ para só depois ter essa deliberação em plenário, como tem o rito obrigatório. Agora, eu já ouvi, assim, muito cá entre nós, que ninguém nos ouça, alguns prefeitos dizendo, bom mesmo, é que não fosse impositivo, é que a gente recebesse o recurso e pudesse usar aonde quer. Aí, eu ouvi um outro dizer assim, não, mas quando eu for deputado, eu vou querer ser impositivo, eu vou querer escolher aonde eu vou colocar esse dinheiro. claro, e é um jogo de interesses, não é, Fábio? A gente sabe. Sim, sempre foi assim, e acredito que sempre vai ser. Mas a questão das emendas impositivas, eu acho importante, essa ferramenta é importante que o parlamentar tenha, porque ela surge das demandas da comunidade, das conversas, do que chega ao gabinete, especialmente das comunidades, dos municípios mais próximos da região, enfim, de onde o deputado atua com mais força e onde ele conhece mais a realidade. Então, é importante que não só os prefeitos, mas as comunidades, enfim, tenham acesso aos gabinetes e façam essas demandas. Às vezes, é a única oportunidade que eles têm de conseguir esses recursos, essa ajuda, essa complementação para conseguir custear algum projeto e alguma política pública. É importante, é uma ferramenta importante. E acho que os gabinetes, eu percebo que os gabinetes, eles estão preocupados cada vez mais em fazer uma seleção cada vez mais criteriosa. Os recursos também, apesar de serem consideráveis, como o Paulo falou, eles são limitados, eu só não conseguia atender todo mundo. Eu cito, por exemplo, a iniciativa do deputado Mário Mota, por exemplo, para a escolha para receber projetos a serem incluídos nas emendas impositivas do orçamento 2024, por exemplo, é uma escolha, é uma alternativa. Cada gabinete tem uma forma de escolher as emendas para poder atender a comunidade. Ok, vamos fazer um rápido intervalo, Fábio e Paulo, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais assuntos. Aliás, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, vamos falar um pouquinho sobre as atividades do Parlamento relativas a essa tão desejada e necessária preservação do meio ambiente. Já voltamos. Voltamos com a edição extra aqui na TVA, hoje recebendo o Fábio Gadotti do Grupo ND Florianópolis, também o colunista Paulo Chagas do portal da TVBV, discutindo os assuntos em discussão do Parlamento catarinense. A gente traz aqui para a discussão o que já foi também amplamente debatido, exatamente para dar nossa visão a respeito de tudo isso. Semana do Meio Ambiente, uma semana propícia a Fábio Gadotti exatamente para o lançamento de uma frente parlamentar para cuidar dessa questão ambientalista. Marilene, Paulo, eu normalmente eu tendo a... tenho certa reserva para as frentes parlamentares, porque eu acredito, acompanho bastante a Câmara de Florianópolis aqui também, Câmara de Municipais e também Parlamentos, que há uma profusão de frentes parlamentares, às vezes, algumas, até na minha avaliação, não muito relevantes, mas essa, especificamente, da frente ambientalista, eu acho pertinente. o deputado Marquito, Marcos Abreu, que foi vereador aqui em Florianópolis, ele acompanha de perto esse assunto e é importante que essa frente parlamentar, acredito que seja o tenso de cuidado, vai ser atuante, especialmente em tempos de discussão e de mudanças climáticas, enfim, políticas públicas que se adequam a esses novos tempos, é relevante. Por que as cidades parlamentares bem conduzidas podem ser eficientes? Porque elas podem dar visibilidade a determinados assuntos, porque elas envolvem deputados de diferentes partidos, diferentes ideologias, diferentes opiniões, isso fortalece a discussão e dá mais visibilidade em uma ação e em um centro. Além disso, ela é uma porta de entrada importante para entidades, para pessoas preocupadas com o assunto, para levar determinados pontos específicos, questões específicas, denúncias, preocupações, alertas, enfim, além de ser uma referência para os deputados que pretendem apresentar algum projeto específico em relação ao meio ambiente. Então, acho que vai ser bem produtivo essa frente. importante, e mais, no momento em que o país discute com força de novo, essa pauta ambiental está presente com força no atual governo federal, inclusive com discussão sobre desmantelamento, desmonte do Ministério do Mundo ambiente, enfim, a questão da Amazônia, tem pautas importantes no país também seriam discutidas e que, lógico, não aflète o suficiente na capital. Sem dúvida, além do deputado Marquito, do PSOL, como o Fábio falou, um grande incentivador da criação dessa frente, nós temos também na coordenação dessa frente o deputado Padre Pedro Baldeceira, ele que é do PT, vai coordenar esta frente. E exatamente como o Gadote falou, Paulo, importantes discussões de energias renováveis, a questão da preservação da água, do meio ambiente como um todo, produção de alimentos, acho que tudo isso está numa pauta muito positiva e muito necessária desta frente. Com certeza, e eu vou fazer uma revelação a vocês, Marielena, para você ter uma ideia, na minha formação, o meu TC foi voltado para a área ambiental, o meu TC foi todo ligado ao meio ambiente. Então, eu sou um jornalista ambiental e carrego comigo o projeto Vida e Natureza há mais de 15 anos. Então, eu tenho uma pauta também na defesa ambiental, até já conversei com o Padre Pedro em outras oportunidades há muitos anos a respeito também desses projetos que ele tem elencado dentro da Assembleia Legislativa na defesa ambiental. Portanto, esta comissão parlamentar voltada para o meio ambiente, com certeza, ela terá uma valorização muito específica. E digo isso porque, a partir do momento em que eles começarem a fazer essas reuniões setorizadas, regionalizadas, haverá também a oportunidade de chamar a atenção para os gestores municipais. Isso, eu me refiro porque os gestores ainda pecam muito no controle e principalmente na educação ambiental das suas comunidades. Existem poucos elementos que prospectam realmente esta educação diante da comunidade e é uma preocupação muito veemente. Então, chega em boa hora talvez essa frente parlamentar para que possa criar elementos e fazer com que as comunidades em todo o estado de Santa Catarina, a partir das instituições organizadas, a própria prefeitura, a Câmara de Vereadores e a partir das suas secretarias de meio ambiente realizem realmente ações mais efetivas não apenas em datas específicas como é o Dia Mundial do Meio Ambiente no dia 5, mas que possam trabalhar isso constantemente não somente nas escolas, mas trazendo para a comunidade um debate mais efetivo. Eu tenho tido realmente essa preocupação e a partir das minhas ações eu sinto que há digamos assim uma negatividade as pessoas quando te recebem dizem olha, não quero conversar sobre projeto verde, não quero saber um pouco disso, quer dizer, há receio, há essa rejeição digamos assim dentro da sociedade de uma forma geral quando se tratam desses assuntos importantes. Então, a partir talvez dessa frente parlamentar e o padre Pedro, o Marquito, todos os deputados com certeza terão um papel preponderante na difusão desse conteúdo não somente dentro da Assembleia Legislativa mas para que ele se expanda para o Estado de Santa Catarina de forma bem racional e que a educação ambiental contribua mais para um sistema em que nós possamos realmente efetivar essas ações, Maria Eliana. E Paulo, defender o meio ambiente e buscar ações políticas públicas que preservem o nosso meio ambiente não é ser eco chato, é isso que você quer dizer. É mais ou menos isso, porque eu tenho trabalhado essas ações e as pessoas têm um receio, elas me rechaçam às vezes exatamente pensando que eu sou um... Um eco chato. Um bies de eco chato. Não, o verde não, vamos parar com isso, é chato isso, é complicado. É bem complicado. Fala, Fábio. Só complementando aí, pegando o gancho da fala do Paulo, eu acho que isso também a gente conseguir superar essa resistência que você falou, é também um dos desafios aí da frente parlamentar de quem discute o meio ambiente, é trazer isso mais perto do cidadão e eu acho que colocar de uma forma mais simples, mais técnica e discutir com responsabilidade, porque eu acho que essa resistência que algumas pessoas têm eu acho que tem a ver com uma discussão equivocada também dos últimos anos e também que não é recente de ideologizar a discussão de uma forma muito radical dos dois lados, enfim, eu acho que a gente consegue, a gente tem vários exemplos no Estado, nos municípios, no país de discussões de alto nível e que chegam a um equilíbrio, eu acho que a gente consegue equilibrar de um ambiente econômico com a preservação do meio ambiente, essas coisas elas são compatíveis, desde que as pessoas sentem a mesa com responsabilidade, com espíritos desarmados e consigam conversar, eu acho que esse é um dos desafios aí da frente parlamentar, certamente eles estão induídos aí desse espírito, eu concordo com o Fábio quando ele falou no começo desse nosso assunto agora, no segundo bloco, que de vez em quando exagera um pouco nessa criação de frentes parlamentares, sem dúvida alguma no parlamento e em todos os níveis, que eu estou falando, não me refiro só à Assembleia não, câmaras municipais, o próprio Congresso Nacional, mas tem frentes que realmente são necessárias e apresentam resultados, e esta, Paulo, a gente espera exatamente isso, que faça esse trabalho que você citou aí como necessário, desmistifique o assunto, traga de uma forma clara e promova, acima de tudo, além de ações, educação, por isso que trazer a sociedade civil, trazer as universidades para as discussões, propor, na verdade, políticas públicas eficazes, eficientes para essa área é fundamental, é um papel, nós vamos estar aqui torcendo e acompanhando o trabalho dessa frente, não é, Paulo? Vamos, vou ficar torcendo, eu até penso que não se pode levar pelo viés ideológico, a questão ambiental, ela é realmente uma situação em que toda a sociedade tem que estar engajada, desde a separação do lixo dentro de casa, até a preservação de um banancial ou desmatamento, são questões amplas que toda a sociedade tem que abraçar, então, a partir do momento em que a Assembleia Legislativa se incorpora diante de uma frente parlamentar e deve trazer para a sociedade um conceito diferenciado, exatamente propondo que todos nós nos engajemos diante de uma proposição de controle ambiental, de melhoria ambiental, de cuidados do meio ambiente, obviamente, esta frente parlamentar terá um papel preponderante e fundamental diante de todos nós neste conceito de preservação. E é por aí, eu só quero colocar uma questão com relação às frentes parlamentares, eu até discordo um pouquinho do Fábio nesse sentido, porque as frentes parlamentares criaram dentro da Assembleia Legislativa e em meio aos deputados uma nova obrigação, eles estão imbuídos a partir do momento em que não só ficam trabalhando na fiscalização do governo ou criando projetos ou coisas parecidas, mas criaram uma nova obrigação a partir das frentes parlamentares e que vão realmente ter alguns respaldos talvez na sociedade, a frente parlamentar com relação às estradas, à melhoria das SCs, das, enfim, das estradas federais e a partir desse momento, então, Fábio, eu acho que as frentes parlamentares terão talvez um papel diferenciado num contexto geral hoje na condução dos trabalhos de cada parlamentar, de cada deputado e no conjunto geral dentro da Assembleia Legislativa, mas é mais ou menos nesse sentido, vem bem realmente esta frente parlamentar do meio ambiente porque eu faço parte da questão ambiental através dos meus projetos e vou apoiar sempre precisar. Eu até entendi a colocação do Fábio nesse sentido, não é que elas não sejam importantes, é que houve um exagero em determinadas épocas que a gente acompanhou bem de perto lá no Parlamento, mas elas são realmente importantes e a gente não pode esquecer que temos também no Parlamento as comissões técnicas, exatamente as comissões de mérito que já atuam em determinadas áreas, as frentes vêm exatamente para fortalecer e ter essa possibilidade de percorrer o Estado, enfim, de movimentar realmente a sociedade em termos de temas. E eu que falava em educação, quero fazer um intervalo e na volta falar de um assunto que eu adoro, que eu vi crescer, a Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense. Eu vi crescer, sei da importância, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Edição Extra falando da retomada de algumas ações da Escola do Legislativo. Já voltamos. TVA, o programa Edição Extra recebendo os jornalistas Fábio Gadotti do Grupo ND e também o jornalista Paulo Chagas do Portal da TVBV. Estamos discutindo os assuntos da semana no Parlamento Catarinense. Como eu falei já no início do programa, uma semana especial, uma semana mais curta, mas, por exemplo, a terça-feira, que foi um dia de reuniões, de comissões, bombou vários assuntos importantíssimos. A quarta-feira também. Enfim, tem assuntos aqui para a gente conversar. Eu já anunciava no bloco anterior o assunto que nós vamos conversar agora, sobre a Escola do Legislativo. Eu vi essa escola acontecer ali no início do ano 2000. E importantíssima, muitas vezes, tive a oportunidade de acompanhar as primeiras atividades no interior de Santa Catarina, levando informações sobre o processo legislativo, as câmaras municipais, as gestores municipais, não só dos legislativos municipais, mas envolvíamos toda a comunidade, os próprios gestores públicos, a nível de prefeituras municipais. um trabalho fantástico que só foi crescendo, aumentando e agora também retoma, Gadotti, eu fiquei tão feliz de saber disso, retoma essas atividades no interior do Estado. Eu acho muito legal levar a informação às pessoas e a esses servidores de legislativo que carecem realmente de informação sobre novas legislações, formação mesmo, política e do processo legislativo. Mariana, extremamente importante esse trabalho que a escola do legislativo faz e especialmente relevante essa regionalização, levar essas informações e capacitar servidores e vereadores do interior do Estado. Ajuda a melhorar o processo legislativo, o processo de elaboração das leis, enfim, a escola da legislativa presta um grande serviço em relação a isso. É só o começo dessa retomada da regionalização e os municípios só têm a ganhar, com certeza, nesse apoio da escola que já vem fazendo um trabalho muito interessante já há um bom tempo. Também acompanho desde o início várias fases da escola e é relevante, é importante que esse trabalho seja fortalecido, especialmente no interior. Paulo, eu até estava vendo aqui, ela foi criada, na verdade, em dezembro do ano 2000, olha só, 23 anos praticamente já completados, no final do ano, completa 23 anos da escola do legislativo que mais recentemente aí recebeu, é claro, o nome do deputado já falecido Ulício Mauro da Silveira. É um trabalho realmente fantástico que faz a escola e são inúmeros os pedidos, inclusive, das câmaras municipais para que a escola do legislativo leve aos municípios servidores aqui do próprio parlamento que já tem uma experiência comprovada nas mais diversas áreas e agora, recentemente, tivemos um evento em que até o que a gente falava no primeiro bloco, orçamento, é uma carência de informações sobre a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, do próprio PPA, que é o plano plurianual, enfim, é carência de informação que a escola do legislativo pode atuar, ajudar tranquilamente ao trabalho do legislador municipal ser mais qualificado. É verdade, Maria Helena, eu acompanhei alguns anos atrás até algumas ações da Assembleia Legislativa através desse projeto quando as redes sociais basicamente começaram a ter mais evidência e houve, então, momentos em que especialistas da Alesc estiveram, por exemplo, aqui em Lages explicando como melhor trabalhar a rede social. Então, a partir do momento em que a escola do legislativo está sendo retomada, eu espero que as câmaras e vereadores e os próprios funcionários públicos através de seus gestores tenham uma participação mais contundente, mais efetiva para que possam realmente melhorar as suas capacitações. Especialmente quando se começam as novas gestões, o ano que vem teremos eleições, depois, então, já no primeiro ano, sempre há uma remodelação do sistema de trabalho quando se trocam as pessoas no comando das prefeituras e se trocam também os vereadores no legislativo. Então, exatamente, talvez, essa programação através da escola possa ser mais efetivada exatamente quando se começam os trabalhos. Mas é importante que mesmo agora os vereadores possam ter uma noção e também os servidores municipais de todo um funcionamento burocrático, porque sempre há o que aprender, porque a legislação tem mudanças contínuas. E eu quero até ressaltar aqui um trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo através do Cidade Empreendedora em que aborda exatamente muitas dessas questões de constitucionalidade dos projetos dos municípios e até mesmo o marketing das redes sociais para como trabalhar melhor toda essa sistematização. Então, se incorporam trabalhos do Sebrae com a Assembleia Legislativa e a partir exatamente de pautas desenhadas dentro de cada legislativo, porque eles sabem exatamente o que mais precisam aprender, o que mais precisam os funcionários, ou seja, os servidores públicos das administrações, eles sabem exatamente quais são as suas deficiências. Cada região tem uma peculiaridade, obviamente, mas a partir desse trabalho se fortalece a partir das pautas desenhadas dentro das suas câmaras de vereadores e das prefeituras. Está aí um projeto que também a gente, dentro dos nossos espaços de comunicação, vamos dar apoio. E a escola da LESC, a escola do Legislativo, esse projeto que está sendo retomado agora, ele chama Legislativo em Ação. E que bom, Gadot, que a Assembleia consiga, através da sua escola do Legislativo, pelo menos visitar todos os municípios catarinenses, principalmente no começo das legislaturas municipais, que é exatamente quando há uma renovação, não só de vereadores, como dos servidores, comissionados, enfim, terceirizados, e que precisam ter um conhecimento mais profundo do processo legislativo. Tá, estou eleito, e agora, o que eu posso? Eu posso mandar calçar a rua? Não, eu posso fazer uma proposição, eu posso fiscalizar se a rua realmente vai ser tratada ou cuidada como deveria. E o papel do próprio legislador tem que ficar mais claro para a sociedade, até para não ser enganado em campanha, aquele vereador que diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente sabe que constitucionalmente falando, ele não pode fazer. Sim, é um projeto que ajuda a qualificar, é um programa que ajuda a qualificar os projetos de lei apresentados pelos vereadores, e pode ajudar em muitos, certamente ajuda a problemas futuros, aprovação de projetos imposto sionais, judicialização de projetos de leis aprovados a partir de iniciativas que não são da competência das câmaras dos vereadores. E, em última análise, ela é uma iniciativa muito benéfica para o dinheiro público. Ela ajuda, a partir do momento que racionaliza o trabalho das câmaras e dos vereadores e assessores, ela economiza dinheiro público. A gente tem que pensar nesse aspecto também. Outra coisa, você falou bem, há uma renovação, é importante que, desde o início das legislaturas, essas informações sejam disseminadas e inseridas, porque muitos muitos vereadores são do primeiro mandato, montam um equipe com cargos comissionados, que não acompanham o dia a dia da Câmara, que não tem essa experiência legislativa, é importante que eles já recebam essas informações no início do trabalho legislativo, já no primeiro ano dos quatro anos de mandato dos vereadores. Isso ajuda bastante o trabalho das instituições e, lógico, melhor a vida do contribuinte. Com certeza, com certeza, a qualidade do processo legislativo reflexo está na sociedade. E, Paulo, além desses aspectos aí, constitucional, o processo legislativo em si, a escola leva ao interior do Estado cursos das mais diversas áreas, desde redação oficial e até um que eu lembro com muita satisfação, que aprendi muito e também acabei passando as informações que aprendi adiante, que era de cerimonial público, ordem de precedência, coisa que as casas legislativas precisam saber. Como é que posiciona uma bandeira? Como é que você chama uma autoridade para compor uma mesa numa solenidade? Então, só tem a ganhar toda a sociedade catarinense com o trabalho dessa escola. Eu sou testemunha e fã. É verdade, eu também já acompanhei esse trabalho de perto. Aliás, a capacitação que a Assembleia Legislativa através da escola do Legislativo vai propiciar talvez seja o ponto mais relevante, Marilena, capacitação, tanto dos servidores municipais, dos servidores das casas legislativas e os próprios vereadores, porque quando eles começam a trabalhar numa legislatura, eles vão fazendo basicamente a partir das ideias deles, eles não têm um conjunto de informações, embora talvez alguns busquem essas informações, mas eles também buscam assessores e cargos comissionados que muitos não têm uma especialidade e alguns acabam até não entendendo muito o que o vereador quer. Então, a capacitação da escola do Legislativo vai ser extremamente importante e a partir exatamente da necessidade que eles deverão apontar pedindo cursos específicos e para entender todo um processo legislativo. Vamos torcer para que isso funcione, para que a Assembleia Legislativa realmente dê esse suporte aos legisladores e também aos servidores municipais, para que nós tenhamos, sim, um funcionamento da máquina bem melhorado em todos os municípios, principalmente os pequenos, esses que não têm muita noção de como é que funciona essa política. E nós, comunicadores, Fábio, estamos sempre à disposição de um trabalho como esse porque é legal a gente também passar um pouco do que a gente sabe para esses gestores, para esses servidores, seja na área da comunicação, do relacionamento com a mídia, da própria comunicação como um todo. Eu tenho certeza que o Paulo, você, eu e tantos outros colegas que passam aqui semanalmente na edição extra foi à disposição da escola também para esse trabalho, falarmos de comunicação porque os vereadores precisam muito disso, desde um posicionamento em tribuna até esse relacionamento com a imprensa, com a sociedade em si, as redes sociais trouxeram um pouco mais de informação, mas não é tudo que se aprende pela rede social. A rede social também faz a gente desaprender muita coisa, não é, Fábio? Ah, com certeza. Essa comunicação, essa porta é muito importante e a gente que acompanha, eu que acompanho, especialmente a Câmara de Florianópolis, de municípios maiores próximos, Palhoça e São José, já percebo essa dificuldade muitas vezes das câmaras e de alguns gabinets, enfim, imagino em câmaras legislativas menores, que têm menos estrutura e é importante que essa informação seja levada com qualidade e essa troca seja feita. Concordo plenamente, todos vão ganhar com isso. Com certeza. Paulo, eu quero aproveitar e deixar esse tempinho que nos resta aqui no terceiro bloco para fazer um convite aí para o pessoal visitar a Festa do Penhão. Dá tempo? Pois então, Marielena, claro, a Festa Nacional do Penhão se encerra nesse dia 11, nesse domingo, mas ainda tem uma particularidade neste ano que o recanto do Penhão vai ficar ainda mais dez dias depois do encerramento da Festa Nacional do Penhão. Então, quer dizer que não só o Parque Conta Dinheiro se movimenta, mas a cidade, o centro da cidade estará ainda envolvida com a Festa Nacional do Penhão. Então, o turista que perder lá os eventos do parque poderá vir para a cidade porque o centro da cidade estará todo ele movimentado também com atividades, com shows, com elementos, a gastronomia da Festa do Penhão, envolvendo o próprio Penhão, como a Paçoca, o entreveiro que você já conhece muito bem, Madelena, nós trabalhamos juntos na televisão e vivenciamos essa festa. Então, fica aí o convite para que todo mundo venha ainda prestigiar a Festa Nacional do Penhão e o recanto do Penhão que continua por oito, dez dias depois do encerramento nesse dia 11. E mais detalhes da festa, de tudo que acontece aí no cenário, não só da região, mas de todo o Estado, na coluna, fala do teu trabalho, aproveita. É claro, é claro, eu tenho hoje colunas em várias regiões, eu tenho no Oeste, no Sul, na Grande Florianópolis e o meu próprio portal, o meu blog, o Lajes Hoje, o blog paulochagas.net, em que a gente faz toda essa difusão dessas informações e a gente fica muito feliz de poder contribuir e informar o que acontece não só na Serra Catarinense, mas, é claro, nos acontecimentos políticos do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Então, fica aí, você, Maria Helena, se puder vir, faça um contato com a gente e nós vamos tomar um quentão e comer uma paçoca. Ai, delícia! Você também, viu, Fábio? Todo mundo aí na Assembleia Legislativa fica aí o convite, então, para que venham na Festa Nacional do Pião e, se não puder vir na festa, venha para o recanto, venha para o centro da cidade que a gente vai poder conviver e aproveitar alguns momentos juntos, tá bom? Fica aí o convite. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos gravando esse programa em horário de meio-dia, o Paulo fala de tudo isso, aí ele pegou pesado, né, Fábio? Vamos ter que subir a serra. Fábio já é um conceituado colunista que a gente abre o ND, o VEA lá pelo online, sempre acompanhando a sua coluna, as informações que ele nos traz. Sim, estou lá no jornal impresso, no e-mail, na coluna no ndmais.com.br todos os dias, o dia inteiro eu ia atualizando as informações aqui de Florianópolis, da região e do Estado também. É um prazer sempre falar aqui com vocês, com o telespectador da TVA. eu não vou conseguir atender o convite aí do Paulo, eu não vou conseguir ir na festa do União, mas é uma festa que eu curio a Santa Catarina e certamente está sendo mais um sucesso em Lages. Fábio Gadotti, muito obrigada por estar junto conosco, conversando esta semana sobre os assuntos que são discutidos também no Parlamento Catarinense, aliás, tem a origem no Parlamento Catarinense. Obrigada também, Paulo, pela tua participação e acima de tudo, obrigada a você que fica sempre por dentro do que acontece no nosso Parlamento, do trabalho dos nossos deputados estaduais, aqui na programação da emissora TVA e também dos demais veículos da comunicação da Alesc. Até o próximo encontro com vocês. Fiquem ligados.